A casa é sua, segundo as intenções, do ITVC. Então vamos lá, o nosso assunto de hoje é uma entrevista, recentemente, o post de uma mãe, ela é médica, Fernanda Rocha, esse post viralizou porque na publicação ela explicou por que a filha, a Nina Rios, que tem 14 anos de idade, não tem mais perfil nas redes sociais. Na verdade ela deu um crawl nas redes sociais, me cortou o barato. É incrível, eu vi a foto das duas, a Nina, de 14 anos, não parece, ela é grandona mesmo, bem desenvolvida. Bem adultizada, também tive essa mesma impressão. Inclusive a adolescente, Totó, ela somava mais de 2 milhões de seguidores nessas redes sociais. E eles, esses fãs, esses seguidores, não entenderam o motivo da ausência da jovem. Além disso, a mãe reforçou que não considera esse tipo de envolvimento nas redes sociais saudável. Pois bem, até que ponto, Totó, os pais conseguem limitar o acesso e a exposição dos filhos nas redes sociais. Como que a gente deve dialogar com eles? Bem, essa é a nossa conversa que a gente tem hoje aqui no Segundas Intenções com a nossa convidada psicóloga Jaqueline Tosta, que já está aqui conosco. Muito bom dia, Jaque. Seja bem-vinda ao Acacia Sua. Primeiro de tudo, Jaque, a gente precisa falar sobre a presença e a supervisão dessa mãe, né? Especificamente nesse caso. Porque, Totó, a Nina, ela não ganhou milhares de seguidores do dia pra noite. Ou seja, onde que essa mãe estava todo esse tempo à medida que ela foi angariando os seguidores? Na entrevista foi durante quatro anos, que ela começou com dez anos de idade até os catorzeis. Até agora. Então, quer dizer, ficou muito tempo fazendo isso. E começou cedo, né? E começou cedo, né? Aos dez anos de idade. Bom, quem sou eu pra avaliar, né? Cada pai, cada mãe. Verdade. Às vezes a gente deixa o bichinho quietinho lá e tal, não tá fazendo arte. Você não sabe, você não tá vendo. A grande pergunta nesse questionamento, né? Nessa condição, ou Jaque, é a seguinte. Pais precisam estar sempre vigilantes, portanto? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Sim, é muito importante, né? Esse monitoramento frequente na adolescência. E na adolescência, né? Da fase da infância também é importante isso, né? Afinal de contas, nossos adolescentes e crianças têm acesso aí livre à internet, né? Ainda mais nesse momento que a gente tá vivenciando hoje. Então, e é uma fase de desenvolvimento ainda, né? Esses adolescentes estão estruturando suas próprias opiniões, suas próprias ideias. Aprendendo o que é certo, aprendendo o que é errado. Tentando se entenderem, né? E pra que possam seguir o seu caminho. Então, é extremamente necessário que nesta fase os pais estejam atentos aos comportamentos e principalmente aos sentimentos também desses filhos, né? Não só aos comportamentos, mas em relação ao que ele tá sentindo, ao que ele tá passando, ao que ele tá enfrentando, né? Sempre tenha uma comunicação ativa, né? Opa, deu uma travadinha aqui no link aqui da nossa psicóloga, Jaqueline Tosta, voltou, voltou, beleza. Mas enquanto voltou, deixa eu só acertar aqui, vou colocar a minha pergunta aqui, porque eu sou de uma geração, de uma transição, em que a criança não tinha muita vez, não. Por exemplo, no meio de uma conversa de adultos, ela não ia contribuir, né? Não participava. Nem participava, eu ficava num canto. E se contribuísse, era bom falar alguma coisa que tivesse contexto, senão, já viu, né? Ia apanhar. Na maioria das vezes, a gente até preferia ficar quieto, né? É, pra não arriscar. É, pra não arriscar, exatamente. E hoje em dia, as crianças com essa coisa das redes sociais e tudo, acabam se expondo demais, né? E fazendo coisas aí, no caso dessas fotos, vídeos, né? Tanto as crianças como os adolescentes, né? Estão aí na internet. Até que ponto isso é ok, né? Jaqueline? Bom, eu acredito, sim, que nós, enquanto adultos, né? A gente consegue avaliar melhor e ter aí um bom senso, né? Em relação a essa exposição na internet. E dar este exemplo para os filhos, né? É o melhor modelo de ensinamento aí, né? Então, é sempre bom a gente estar atento mesmo, né? Ao que a gente compartilha da nossa vida pessoal na internet, né? Afinal de contas, a gente tem aí uma relação com os nossos filhos e eles estão percebendo o que está acontecendo. Eles estão ali vivenciando com você. Então, nada melhor do que esse exemplo para que as crianças e adolescentes aprendam também, né? Essa questão da exposição, porque hoje em dia fica meio que comum, né? A gente está aí no dia de criança, esse tipo de acesso. Crianças e adolescentes, principalmente. Então, ter todo esse cuidado, né? De orientar até que ponto que a criança pode expor, né? Uma foto, um vídeo na internet. Crianças e adolescentes com acesso às redes sociais, né? Então, é importante limitar também essa idade para começar a ter esse acesso, né? Hoje em dia eu vejo muitas crianças com 7, 8, 10 anos já com acesso a TikTok, Instagram, YouTube. Então, assim, é muito importante ter essa orientação desde cedo, né? Para que as crianças comecem a ter conscientização do quão importante é cuidar dessa exposição na internet, né? É mesmo porque a gente está discutindo aqui enquanto você estava respondendo, Jaque, que, por exemplo, tem um limite de idade para você participar dessas redes sociais. Facebook, por exemplo, tem que ter 18 anos de idade. Sim, na nossa época era essa exigência, né, doutor? Será que caiu essa idade? Eu não sei. Caiu essa idade, Jaque? Então, não sei se os aplicativos estão aceitando, assim, né? Mas, às vezes, os pais têm uma conta e a criança tem acesso e acaba postando um vídeo, postando uma foto, né? Então, eu acredito que os pais têm que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? A limitar esse acesso da criança no próprio celular, né? E até porque, hoje em dia, crianças e adolescentes têm o seu próprio celular também, né? Então, acabam criando essas contas e não tem, assim, nem forma de você comprovar com uma identidade ou com um documento que você é maior de 18, né? Qualquer criança pode entrar no aplicativo e fazer uma conta sem precisar comprovar essa identidade, né? Então, os pais precisam ter esse cuidado, sim. Ou seja, começa com uma mentira, já, né? Que exemplo, que coisa maravilhosa para as crianças. Tó, Tó, e esse bate-papo, a proposta da discussão hoje é nesse lado aí, construção de personalidade, diálogo com pais e filhos. Mas, abre brecha para a gente falar de uma outra coisa, que é com relação à segurança, né? É verdade. Porque os filhos vão lá, tiram foto, fazem vídeos e expõem, às vezes, partes da casa que ali pode ser um prato cheio para muitos criminosos, né? E como tem gente que cuida desses tipos de coisas. As vulnerabilidades de acesso à casa. Bom, mas isso é papo para um outro dia. Já que, voltando aqui para a nossa conversa, voltando também a falar do post, né? Que a mãe da Nina colocou nas redes sociais, ela citou também, num determinado pedaço do texto, que a adolescência é um período de descoberta. E que a filha dela mais parecia um personagem por conta das dancinhas que ela fazia nas redes sociais. Já que você acredita que os adolescentes estão, de fato, mais do que nunca, em busca de reproduzir um padrão de beleza, de comportamento, de como se vestir, de como se comportar, de como sentar, de como falar, do que falar. A gente sabe que a adolescência já é conturbada, né? Então, basicamente, é pertencer a um grupo, seria isso? Exatamente. Cada vez mais padronizado. Padronizado. Pertencer a uma tribo. Exato. O cérebro do adolescente está em formação. Então, eles são influenciados o tempo todo e nem sempre de maneira positiva. Muitas vezes, isso acontece de maneira negativa também. E essa busca por aceitação, por se encaixar em um padrão, por se encaixar em um grupo. E esse padrão, que geralmente as redes sociais acabam impondo, nem sempre é real. E isso tem estado muito presente na vida desses adolescentes. E aí, essa busca por querer estar dentro de um grupo acaba influenciando de forma negativa. E nem tudo que a gente vê na internet é real. Então, essa conscientização por parte dos pais é bem importante. Trazer essas orientações e essas informações aos adolescentes. E tudo que a gente vê na rede social realmente é o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E muitos adolescentes acabam sendo influenciados por isso, achando que a vida daquela pessoa é maravilhosa e que ela precisa alcançar aquilo que aquela pessoa está transmitindo ali na rede. Então, é muito importante ter esse cuidado mesmo de monitoramento, de conversar com os adolescentes. Manter essa comunicação ativa. Porque a adolescência é uma fase complicada. Então, a gente tem que saber chegar, a gente tem que saber conversar. não impor ou obrigar alguma coisa. Mas no sentido de questionar, de conversar, de ouvir a opinião do adolescente também para saber o que está acontecendo ali, o que ele está pensando sobre aquilo. Para que você também consiga, enquanto pai, orientar e conscientizar esse adolescente e estruturar também uma certa opinião e uma certa ideia daquele adolescente em relação a isso, em relação às redes sociais. Certo. Uma outra coisa, Jaqueline, é que foi colocada o seguinte, a menina está numa faixa de rendimento lá da família bem alta. E a gente vê que dentro desse universo dos influenciadores, eles ganham dinheiro com isso. E uma coisa que a mãe dela apontou é o seguinte, que ela proibia ela usar certas roupas, mas ela ligava pelo fato de ter essa audiência para as marcas e as marcas mandavam as roupas para ela sem custo nenhum. E isso interferia justamente dentro do... daquilo que a mãe queria que ela fizesse, dentro da educação que ela fez. Só que, em contrapartida, tem muita gente que não tem dinheiro e que tem também esse tanto de visualizações e depende disso para viver, né? E tem a mesma idade que ela. Como é que faz um contraponto disso? Nesse caso, né, se for uma utilização significativa, né, importante na rede, é muito, assim, essencial, né, que os pais estejam ali lado a lado com aquele adolescente, né? Afinal de contas, como eu falei, a adolescência é uma fase de desenvolvimento, eles estão aprendendo e estão se desenvolvendo, né? Então, se uma adolescente da menina, né, da reportagem, 14, 15 anos, mais ou menos, tem um trabalho nesse sentido, então é muito importante ter alguém, um adulto ali acompanhando isso, né, 100% ali com aquele adolescente, né? No caso dessa mãe, possivelmente, ela não tinha, né, esse tempo todo para ficar ali com esse adolescente, né, com essa menina, para monitorar isso, né? Então, eu acho que nesse caso, se for um trabalho em si, é importante que os pais estejam presentes, né? Assim como qualquer outro trabalho, no... 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 Por exemplo, um atriz, um ator, né, tem atores e atrizes que começam desde pequeno, mas sempre tem ali os pais do lado, né, monitorando e caminhando junto nessa jornada, né? Acho que não é diferente na internet, né, se é um tipo de trabalho que esse adolescente que é... Essa criança faz, enquanto modelo, ator, atriz, propaganda de alguma publi, então é importante ter ali o acompanhamento dos pais. Mas daí demanda, né, um certo... Um certo... Tempo, né, desses pais, para que estejam ali 100% com essa criança, com esse adolescente, né? É, o negócio é cuidar. Exatamente. E ela fez uma senhora comparação, né, Totó? Porque entra geração, sai geração, o que a gente vê é monitoramento, vigilância, tem que estar presente. Se no passado os nossos pais tentavam fazer as crianças virar jogador de futebol, modelo, atriz, e ficava ali por trás, cuidando, supervisionando, hoje, talvez, a porta de entrada para o mercado de trabalho e a forma de ganhar dinheiro dessas crianças, desses adolescentes, pode ser, exato. esteja na internet, nem por isso pai e mãe tem que abandonar, ficar de longe. É isso aí. Jaque, obrigada, viu, por esse bate-papo. Espero que a gente tenha contribuído aí com muitas famílias, com muitos lares. E antes da gente encerrar, por favor, os seus contatos, aliás, Totó, já que é uma pessoa, uma pessoa não, uma profissional, super presente nas redes sociais, que tem um conteúdo fantástico. Então, passa para a gente o seu contato no Instagram, principalmente. Ok, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído com esses pais, né, para ajudar nessa fase tão complicada que a adolescência, né, que tem que ter muita paciência e dedicação, né, e trabalhar sempre com a comunidade, a relação. Eu estou presente nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, então eu faço, estou fazendo os atendimentos 100% online, então estou bem presente lá, compartilhando todos os dias conteúdos da psicologia, né, de forma prática e acessível, para que as pessoas possam colocar isso na rotina, no dia a dia, né, para ajudar e para auxiliar. E muitas pessoas que não têm, às vezes, condições, ou não querem ainda se engajar num processo terapêutico, né, então eu trago esse conteúdo nesse sentido. E quem quiser me acompanhar, o meu arroba lá no Instagram é jaqueline.tosta.psi, né, e lá vocês vão ter todos os meus contatos e tem o meu contato de WhatsApp, que é 679-9937-3033. Mas estou presente lá no Instagram, quem quiser acompanhar, é só entrar lá e acessar. Maravilha! Eu, inclusive, já acompanho. Eu também, sou seguidora. Super sigo, curto, compartilho. Repasso no aviãozinho do direct para os amigos. Isso, é muito bom mesmo, muito legal. Jaque, obrigada, viu? Valeu. de boa semana para você. Obrigada. Beijo, igualmente. A gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa É Sua. A Casa É Sua A Casa É Sua O IPVC